Nas últimas semanas o mangá de Hunter x Hunter retornou com tudo para trazer ainda mais caos para os herdeiros de Kakin em seu Bato e Royale pelo trono. Mas nem só de material do mangá se faz a história de Hunter x Hunter. Em sua exposição, Togashi atualizou as posições dos personagens em relação ao Nei. E como isso afetou até mesmo em mudanças, o tipo de poder do Gol! Oi Geekers, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Hunter x Hunter. Sim pessoal, nós vamos comentar aqui primeiro a mudança ali do tipo de Nei do Gol. Será que foi algo repentino? Será que foi de uma hora para outra que o Togashi decidiu fazer essa mudança do tipo de Nei ali do Gol? Será que temos realmente essa formação? Calma, calma que a gente vai explicar sobre isso logo depois de vocês deixarem o like. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem muita informação para a gente falar aqui sobre o mangá de Hunter x Hunter. Vamos lá né, vamos conversar aqui sobre o Gol, essa mudança realmente ali da natureza do Nei do Gol de uma forma bem interessante. Tem bastante detalhes no mangá de Hunter x Hunter que podem justificar porque que o Togashi prosseguiu com isso. A gente tem várias explicações e vários pontos interessantes. Inclusive depois que eu fui estudar para essa pauta eu passei a entender e também através dos comentários o vídeo que a gente trouxe sobre o databook do Gol ontem. Eu tive que refazer ele e lancei esse vídeo mais cedo. Se você assistiu o vídeo de ontem no domingo dia 6 de novembro você pode reassistir esse vídeo porque tem mais detalhes lá. Que eu acabei corrigindo algumas coisas que eu falei errado no vídeo eu acabei corrigindo e trazendo novas informações contundentes com as explicações que a gente vai trazer daqui. Como vocês sabem cada usuário ali de Nei em Hunter x Hunter tem ali um Hatsu em uma aptidão né. Muitos personagens acabam sendo levados para materialização, outros para transmutação, reforço, manipulação, emissão. E aí casos extremamente raros são levados para a especialização né. Cada usuário do Nei acaba tendo isso através ali de um teste né. Através realmente de um teste com um copo d'água e as Nei conseguem realmente saber qual é o seu tipo de Nei. O que você pode realmente criar através disso para que você possa realmente transformar isso. Essa aura que está em volta do seu corpo em uma espécie de poder né. Alguns acabam utilizando correntes, outros acabam utilizando através disso poderes elétricos, manifestar até mesmo ali poderes elétricos. Alguns conseguem criar poderes ou até mesmo ligações medicinais. A gente conseguiu ver de tudo isso aí, de tudo e um pouco no universo de Hunter x Hunter. Mas nós temos realmente essa aptidão e essa transformação através de que cada Hatsu representa através ali dos usuários. Só que essa aptidão pode refletir também nos demais Hatsus ligados ao Nei né. No exemplo do Kurapika no capítulo 83, ele é apresentado para nós como um personagem de materialização. Nesse caso, suas técnicas de Hatsu seriam reforçadas ali de acordo com a materialização. Então, se ele cria uma técnica relacionada à materialização através do seu poder, isso estaria ligado a 100% do que ele poderia usar. No caso da transmutação seria 80%, no caso ali do reforço seria 60% e manipulação também. No caso ali da emissão que o próprio Kurapika achou que seria, seria de 40%. E no caso da especialização seria ali de 0% de acordo ali, porque a especialização é algo muito específica de cada pessoa, de cada usuário. Então, cada técnica que o próprio Kurapika fosse criar, ele teria essa capacidade de criar poderes para ter uma nova transformação, um novo conceito. Então, se ele cria ali poderes ligados à materialização, ele pode replicar uma força equivalente a 100% relacionado a este poder. No caso aqui então, seria mais fácil ele criar um poder relacionado à transmutação do que da emissão. Já que da transmutação ele teria apenas 80%, enquanto a emissão ele teria só 40%. Então, é muito mais eficiente ele criar um poder equivalente à transmutação do que apenas 40% ligado à sua emissão. Só que no caso do Kurapika, ele tem ali um porém. O Kurapika acaba tendo um porém, porque ele pode criar ali técnicas através da materialização de outros ratos, através dos olhos escarlates em 100%. Então, quando o Kurapika ativa os olhos escarlates, ele pode usar 100% tanto na materialização, na transmutação, no reforço, na manipulação e também na emissão, através do seu nem de especialização ligado aos seus olhos escarlates. Então, é por isso que o próprio Kurapika, ele acaba se tornando um personagem extremamente apelão. E essas correntes se tornam invencíveis através de todos esses pontos e dogmas ligados ali à sua técnica, o seu nem de especialização. E ainda tem mais um detalhe, né? E aqui que a gente vai começar a explicar por que que o Gol, por que que o nem do Gol acabou mudando nesses rascunhos que foram propriamente liberados pelo Togache. Por que que o nem ali do Gol passou a ser mudado? O próprio Luzanabe, que estava treinando o Kurapika, diz, né? Ele explica que o nem vem de uma soma de sentimentos. E isso pode mexer com a estrutura do seu nem, né? Se no primeiro teste o seu nem for de materialização, mas se por acaso você conseguiu realmente passar ali por um certo trauma, você viu os seus grandes amigos morrerem na sua frente, o número de trevas aumentou ainda mais, a sua escuridão foi realmente alterada, tem grandes chances do seu nem mudar também. Isso é uma própria palavra ali do Zanabe no capítulo 83. Então a gente já começa a observar que o nem não é um poder fixo, que as especialidades, que os caminhos ali dos próprios Hatsus, você pode fazer o teste e conseguir uma natureza, mas ao longo da sua vida essa natureza pode ser mudada. Por isso temos a mudança da categoria do Gol, de emissor para reforço, né? Por isso que nós temos realmente essa mudança ali do Gol, da sua natureza de emissor, como a gente viu durante todo o mangá de Hunter x Hunter, agora nesses rascunhos liberados pelo Togashi, como o reforço. No databook do Gol, seus sentimentos, né? A gente consegue ver ali nos sentimentos do personagem, transitam entre afeição e brilho, que são as mesmas posições de emissor e reforço. A gente tem esses sentimentos ligados ali ao personagem e está bem nas mesmas posições de emissor e também de reforço. No caso ali do Kurapika, se suas emoções mudassem, ele poderia transitar entre transmutação e manipulação. É claro, né? Sem a utilização dos olhos escarlates, o próprio Kurapika poderia realmente transitar entre transmutação e manipulação, no fator de que são as habilidades mais próximas ali do próprio Hexágono. E aí que vem essa grande definição de que o Togashi não desistiu do Gol como emissor. Ele apenas transitou ele para reforço. O Gol apenas foi transitado ali de uma forma de emissor para reforço, como a gente pôde ouvir aí sendo revelado para nós nas últimas semanas sobre essa expedição do Togashi. E aí a Biscoe mesmo fala isso quando estava treinando o Gol lá no capítulo 148, né? O Evandro lá do canal Mangão, ele acabou observando isso, apresentou isso no vídeo, a gente estava discutindo até mesmo com o Helfang, forte abraço ao Helfang lá no Discord, alimentando ainda mais detalhes, trazendo mais desenvolvimentos e explicações aqui para o canal. O Evandro acabou trazendo isso no vídeo dele também, reforçando de que a Biscoe já estava observando essa transição. Repare bem nesse quadro do capítulo 148, na qual o próprio Gol estava ali entre emissor e reforço. Ele já estava ali entre emissão e reforço, no caso, quando ele estava aprendendo as suas técnicas lá no capítulo 148, né? Quase, na verdade, mais de 200 capítulos para trás, o próprio Gol já estava transitando ali de um poder para o outro. O que realmente é observado a partir de agora sobre essa conclusão de que o Gol está totalmente ali no reforço. O que coloca mais lenha na fogueira sobre as habilidades dos personagens, que se o Nen ainda está ligado aos sentimentos, isso quer dizer que o Nen não é algo fixo, mas que pode ser mudado com o tempo. Como eu falei para vocês, traumas, alegrias, tristezas, outras situações realmente podem levar com que os personagens desenvolva ali os seus poderes para outras áreas, né? Pessoas que são ligadas à materialização podem ser mudadas para a transmutação. Pessoas que têm completamente uma ligação sobre o reforço podem ser emissores ou emissores que podem ser levados ao reforço, isso é o Nen. Quanto mais os seus sentimentos mexem, quanto mais aquilo que é aprimorado através dessas habilidades, mais mudanças podem ter. O que pode fazer com que personagens consagrados para nós, como emissores, reforçadores, transformadores, etc., podem ter suas mudanças na área ao longo do mangá, com a mudança dos seus sentimentos também. Aqueles personagens consagrados que nós temos na trama podem ter através dessas mudanças, de acordo com seus desenvolvimentos e também de acordo com aquilo que eles passam através dessas mudanças relacionadas ao Nen. Isso abre grandes precedências para o mangá. E o Hunter Hunter. E o Hunter Hunter.